Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma resolução da prova de transferência externa da USP do ano de 2024, na qual discutiremos aqui as questões de número 45 a 48 da prova de bioquímica. Então, vamos lá! Primeira questão. Questão 45. Antes da estrutura do DNA fosse conhecida, Nishagaf notou que a proporção de purinas, isto é, adeninas e guaninas, e pirimidinas, citosina e timina, nesta molécula, era muito próxima da proporção 1 para 1. Portanto, se o milho tem 27% de adenina em seu DNA, a porcentagem de citosina será igual a quanto? Então, vamos lá! Essa questão é bem simples e ela só exigia que você soubesse a relação entre o pareamento das bases e a sua proporção, que é sempre de 1 para 1. Então, vamos lá! A relação de Nishagaf nos traz que, no DNA, a proporção adenina para timina é igual a 1 e a proporção citosina para guanina também é igual a 1. E, diante disso, o que você vai precisar fazer? Você precisa entender que, se nesta molécula aqui você tem 27% de adenina, por sua vez, você também terá um percentual de 27% de timina. Posto isto, sumando-se adenina com timina, nós teremos aqui um total de 54% da molécula sendo constituída essencialmente por adenina e timina. E aí, os outros 46% serão divididos de forma igual entre citosina e guanina, prefazendo aí o total de 46%. E aí o exercício nos solicitava o percentual, a porcentagem de citosina. E, nesse sentido, o correto é a alternativa A de adenina. Beleza? Simples assim. Era uma questão relativamente tranquila, fácil, que bastava só fazer uma conta de matemática muito simples. Beleza? Questão 46. Os valores de PKA dos grupos ionizáveis do glutamato estão indicados na figura a seguir. Então, você tem aqui um aminoácido, que é o glutamato. Então, você tem aqui o carbono quiral, que está ligado a um hidrogênio, a cadeia lateral, o grupamento amino e o grupamento carboxila. Para cada um desses grupos, tanto o grupamento amino, quanto o grupamento carboxila, quanto a cadeia lateral, nós teremos aqui valores correspondentes de PKA. Beleza? Percebam que tanto a carboxila quanto o grupamento lateral, eles estão carregados de forma negativa. Beleza? E aqui no grupamento amino, você tem o grupamento carregado positivamente. E aí, ele fala o seguinte, em um pH igual a 1 e pH igual a 7, as formas predominantes de aminoácido, respectivamente, terão que tipo de carga elétrica? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Vocês precisam entender que quando a gente está falando de um pH igual a 1, eu estou falando de um pH ácido e, por consequência disso, nós teremos uma maior concentração de prótons de hidrogênio. Beleza? Em contrapartida, o pH igual a 7, que é um pH que nós chamamos de um pH neutro, é importante destacar que a concentração de prótons de hidrogênio diminui. Beleza? De maneira a qual, o que é importante que vocês se atenham? Que no pH igual a 1, nós temos uma tendência de protonação, ou seja, uma tendência de ganhar os prótons de hidrogênio, e por consequência disso, você vai ter aqui um carregamento dessas cargas, protonando-as. Beleza? E, no pH igual a 7, há uma tendência de desprotonação, ou seja, perder esses prótons de hidrogênio. De maneira a qual, o que vocês vão precisar se atentar é que, aqui a resposta correta é a alternativa D de D o bom, porque quando você protona, você deixa a carga positiva, quando você desprotona, você tem uma tendência a deixar isso aqui carregado negativamente. Beleza? Simples assim. A questão 47 era uma questão bastante interessante, do ponto de vista conceitual que a gente precisa discutir, e para isso até trouxe aqui um gráfico mostrando a cinética enzimática na presença de um competidor e numa situação de competidor competitivo e um inibidor não competitivo, que a gente vai discutir agora com base nesse exercício. Vamos lá. Os dados apresentados no gráfico foram obtidos medindo-se a velocidade inicial, a V0, de uma reação enzimática na ausência e na presença de um inibidor, em duas concentrações, 1 e 2. Mediante a isso, o que eu quero que vocês observassem, ou melhor, que eu não, que o examinador aí da prova de transferência queria que vocês se atentassem, era Os dados permitem concluir que A. A enzima empregada no ensaio é elostérica. B. O inibidor utilizado é competitivo. C. O inibidor utilizado é não competitivo. D. O inibidor e o substrato ligam-se ao mesmo sítio na enzima. E. A presença do inibidor alterou a afinidade da enzima pelo substrato. E nesse sentido, nós teríamos que olhar aqui, este gráfico, que ele é bastante interessante. Então, olha aqui. Mudar o caminho da reação e a concentração de substrato. Então, você tem aqui uma enzima normal, representada aqui por essa curva em roxo. E esse verde aqui é o inibidor competitivo, e o azul é o inibidor não competitivo. O que era mais importante que vocês olhassem com atenção para este exercício era a questão de quê? Quando a gente fala de inibidores, o que é o inibidor? O inibidor é alguma coisa que vai tentar competir pelo substrato, beleza? A ideia de um inibidor competitivo é que ele se liga ao sítio ativo e impede com que o substrato se ligue a ele. Então, ele está competindo pela enzima, beleza? Em contrapartida, o inibidor não competitivo se liga a um sítio diferente da enzima, mas ele não bloqueia, por exemplo, a ligação da enzima com o substrato. Mas acaba acarretando, por sua vez, algumas alterações da enzima, de maneira a qual ela não consegue fazer esse processo catalítico de maneira tão eficiente, tão eficaz. Então, se vocês observarem aqui, a ideia é que quando a gente fala de um inibidor não competitivo, ele permite a ligação da enzima ao substrato, mas a produção é muito menor porque a catálise não é tão eficiente, beleza? Então, a resposta aqui é que, observando por base disso, então, eu te dou aqui, esse primeiro seria uma enzima normal, sem a presença do inibidor, e aqui, olha a cinética da coisa, é muito mais próxima de uma cinética de um inibidor não competitivo, portanto, aqui, alternativa C, beleza? E esta última questão, que era 48, na figura a seguir, observa-se a variação de energia livre para três reações. Então, você tem aqui uma primeira reação, que é a glicose mais fosfato inorgânico, sendo convertido a glicose 6-fosfato. Você tem aqui uma reação 2, que é o ATP sendo, agora, convertido a ADP e fosfato inorgânico. E uma terceira reação, que é, basicamente, a glicose mais o ATP, sendo convertido a glicose 6-fosfato, mais a ademina de fosfato. De maneira a qual, a soma da variação de energia livre 3, aqui, dessa terceira reação, é igual à soma da variação de 1 mais 2. E, mediante isso, ele pergunta, considerando o diagrama apresentado, é correto afirmar que, A, a reação 1 é termodinamicamente favorável de acontecer? 2, 2 não, perdão, B, na reação 2, a quebra de ATP é favorável, pois o nível de energia desse reagente é inferior ao nível de energia dos produtos ADP mais fosfato inorgânico? C, dentre as reações apresentadas, a reação 3 é a única capaz de produzir glicose 6-fosfato? D, as reações 2 e 3 utilizam de energia liberada no sistema para acontecerem? E E, a quebra do ATP na reação 2 fornece energia para que a reação 1 aconteça? E, nesse sentido, eu quero que vocês observem que, olha o tamanho da barreira energética que precisa ser transporta, transposta. Quando você observa 3, é a única dentre as alternativas que consegue, de fato, fazer com que haja formação aqui de glicose 6-fosfato. Portanto, a alternativa correta é essa daqui, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. E é para comentar e curtir, gente, porque vocês ficam pedindo para eu resolver o exercício, mas vocês não dão um like e nem comentam. E aí, não tem como ajudar vocês também, né? Então, se puder, deixa o like, curtir, compartilhar, comentar. O professor não entende tal raciocínio, explica novamente, porque isso ajuda, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!